e é muito baixo é salve a força dos nossos ancestrais salve a força do demônio e nada mais laro eixo eixo é muito lá passando aqui hoje somente para agradecer sabe por quê porque a graças aqui ó a toda banda aqui no nosso chão de quem banda e hoje eu não preciso impor a minha crença meu estilo de vida minha cultura a ninguém eu não preciso bater na ponte de ninguém e falar sobre a minha verdade também não preciso dizer para ninguém como se eu fosse o dono da verdade sabe por quê porque os demônios aqui ó os diabos da caminho e a proteção e da discernimento crescimento é isso daí e aos intolerantes queira ou não tem que engolir e não engolir somente aqui no chão de quem banda não de todos que são adeptos e as regiões de matriz africana querendo ou não nós somos realidade realidade nós somos realidade queira ou não é assim que é nada contra aos cristãos mas aos intolerantes jamais passarão salvo demônio e nada mais laro eixo eixo é muito lá galo galo cantou na encruzilhada vou louvar eixo do tempo vou chamar sete facadas galo cantou na encruzilhada vou louvar eixo do tempo vou chamar sete facadas laro eixo um forte abraço a todos e salve a força do demônio e nada mais a todos e salve a todos e salve a todos e salve a todos a todos e salve a prazer !! Obrigado.